Então pessoal, eu estou fazendo esse vídeo, comemorando aí os 6 mil inscritos, e aí aqui em casa tem visita, sabe? Então está meio complicado aí, então se tiver algum barulho aí, alguma abertura de porta, é um erro técnico, é isso aí, muito obrigado pessoal. Bem-vindo ao canal Escatológico, esse é um vídeo em homenagem aos 6 mil inscritos, eu acho que já está mais de 6 mil no nosso canal, então só tenho a agradecer aí a todos os inscritos, a todos que nos assistem, prestigiam o nosso canal, e de um modo ou outro o divulgam, bom, então quero falar a respeito dos 70 anos da criação do Estado de Israel, porque há muitos aí que denigrem Israel e os judeus, há alguns que falam aí que o Estado de Israel não é cumprimento de profecia, mas se você for juntar as peças do quebra-cabeça profético, você vai ver que realmente o que está ocorrendo hoje em torno de Israel, e até mesmo toda essa polêmica, perseguição, muitos inimigos, uns que dizem que aquilo ali não é cumprimento de profecia, coisa nenhuma, há aqueles judeus renegados até, que tentam denegrir o povo que está ali, eles dizem que não são judeus, através de interpretações equivocadas, até mesmo das escrituras, então quero fazer uma homenagem ao Estado de Israel, aos 70 anos da criação do Estado de Israel. E vou ler aqui um trecho de Isaías, capítulo 51, que fala assim, Olhai, Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele estava sozinho quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei, vejam só, Deus falando que ele estava sozinho, que Abraão estava sozinho, Deus falando aqui, Olhai, Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele estava sozinho, então Israel foi chamado, começou com Abraão, esse povo maravilhoso que nos deu o Messias, a luta, e começou com alguém que era solitário, sozinho, às vezes você está aí batalhando sozinho, às vezes Deus colocou você numa família, onde você é o único, às vezes você é o único crente da tua família, o único que crê na palavra de Deus, e você está sozinho, mas essa solidão é apenas aparente, meu caro, porque vejam só, aqui diz que Deus multiplicou, e eu abençoei, e eu multipliquei, então a bênção de Deus, veio sobre Abraão, de modo espontâneo, né, então foi espontânea essa bênção, Deus concedeu a ele, esse milagre da multiplicação, multiplicação de pessoas, multiplicação de irmãos, então Deus multiplicou, de modo tal, né, se você for olhar para trás, né, quanta perda esse povo teve, né, tão perseguido, e ainda permanece firme, porque é promessa de Deus, porque o Senhor consolará Sião, então continuando no texto aqui, porque o Senhor consolará Sião, ele consolará todos os seus lugares abandonados, e ele fará o seu deserto semelhante ao Éden, e o deserto dela semelhante ao Jardim do Senhor, então o que vemos lá hoje em Israel, né, uma terra fértil, ali, as fronteiras, né, onde estão os judeus, onde o povo vive, então essa promessa, né, tá aqui, ele fará o seu deserto semelhante ao Éden, então como é que você diz, você que acredita, né, nessas mentiras e lorotas, que afirmam que aquele estado ali, que se encontra ali no Oriente Médio, não é cumprimento de profecia, né, eu vejo profecias sendo cumpridas, né, e ele fará o seu deserto semelhante ao Éden. Procurem um vídeo aí, que esqueci o nome do rapaz que fez aí, que ele fala sobre os bolanes do mar morto, né, que a terra ali está produzindo buracos e mediante, né, e por meio desses buracos que estão estão sendo, estão surgindo de modo espontâneo, né, é ali uma obra divina mesmo, então está ali a água doce está começando a invadir ali aquela área onde está o mar morto, o mar salgado, né, tem tanto sal que nem peixe existe lá dentro daquele mar, então, vejam só, está brotando, e ali está brotando, flores, peixes também estão surgindo, não é, então isso é o que? O que que é isso aí? É bênção de Deus, né, então, aí o consolo de Deus aí, ele consolará todos os seus lugares abandonados, e ele fará o seu deserto semelhante ao Éden, e o deserto dela, de Sião, né, semelhante ao jardim do Senhor, alegria e jubilo serão encontrados nela, ação de graças e a voz da melodia, escutem-me, meu povo, e me deem ouvidos, ó minha nação, porque uma lei se originará de mim, e eu farei meu julgamento permanecer para uma luz dos povos. Aí ele fala, Erguei vossos olhos aos céus, e considerai a terra embaixo, porque os céus irão desaparecer como fumaça, e a terra tornar-se a velha como uma roupa, e aqueles que habitam nela morrerão de modo semelhante, porém, minha salvação será para sempre, e minha justiça não será abolida. Então vejam só que o profeta Isaías, ele fala de um tempo, né, de recomeço, e também fala de um tempo de destruição, né, e um tempo de salvação. Aqui nós podemos ver claramente que ele viu além, também, né, essa profecia aqui também, diz respeito à segunda vinda do Senhor Jesus, o restabelecimento do seu reino, que será um reino milenar, justamente lá em Sião, em Jerusalém, né, e aqui fala, Porém, minha salvação será para sempre. Está falando aqui, né, está falando aí da novos céus, nova terra, né, nas quais, nos quais habitará a justiça, né, e ele fala, então, Escutai-me, vós que conheceis, retidão, o povo em cujo coração está minha lei. Não tem mais, vós, a desonra dos homens. Então, nós que amamos, né, a Cristo, e que amamos também o povo do qual nosso Senhor Jesus tem origem, né, nós que amamos Israel, e os próprios judeus, né, o povo esse tão perseguido, então ele diz aqui, veja só, Escutai-me, vós que conheceis, retidão, não tem mais, vós, a desonra dos homens. Não devemos temer aqueles que propagam mentiras, que propagam aí o ódio, que propagam aí a desinformação com relação a essa nação abençoada hoje. Esse povo que foi massacrado durante o holocausto que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, onde seis milhões de judeus foram mortos, judeus, ciganos, né, cristãos verdadeiros, né, e até alguns que seguem seitas aí, muitos testemunhas de Jeová foram mortos também, né, muitos que eles, nazistas, consideravam raça inferior, né. Então, hoje em dia, aparecem aqueles revisionistas, querendo dizer justamente, né, que nada disso ocorreu. Há até aí um bispo romano, que tem um vídeo aí, que eu traduzi, né, e que ele fala lá que os judeus não morreram em câmaras de gás, né, que lá em Auschwitz, onde tem quatro câmaras de gás lá, desativadas, né, que nenhum judeu morreu ali dentro. Queria pegar um cara desse, colocar dentro de Auschwitz, rapaz, você vai ficar aí morando aí, durante uns dois anos, tá, aí, ó, dentro dessa câmara de gás, tá bom? Você vai morar aí, certo? Vai morar aí. Queria ver como ele ia se sentir, né, é interessante, né, e lá naquelas câmaras de gás, você pode ver até marcas de unhas, né, das pessoas desesperadas, né, sendo sufocados por esses demônios que muita gente aí tá defendendo, tá dizendo que eles não eram tão ruins assim, não é? É, meu amigo, é isso mesmo. Continuem assim que vocês vão ser muito abençoados, né? Então fala aqui, ó, não temais vós a desonra dos homens, e nem estejais vós com medo das injúrias deles. Não devemos temer a injúria desses homens, né, nem os judeus, nem aqueles que amam os judeus, nem aqueles que amam Israel, nem aqueles que amam a palavra de Deus que está se cumprindo, literalmente, nem aqueles que creem no cumprimento, literal da escritura, né, então, não tenha medo de nenhuma injúria. Por quê? Ele responde, Porque a traça os devorará inteiramente como uma roupa, e o verme os comerá como lã. Minha justiça, porém, será para sempre, e minha salvação de geração a geração. Desperta, 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 ganhe força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias antigos, nas gerações dos tempos antigos. Não és tu aquele que despedaçou Raab e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que tem secado o mar, as águas de grande profundidade, que tem feito das profundezas do mar um caminho para o resgatado atravessar? Portanto, os redimidos do Senhor retornarão, e virão com gritos de júbilo para Sião. E eterna alegria estará sobre a cabeça deles. Eles irão obter júbilo e alegria, e tristeza e pranto sumirão. Então, meu amigo, você que luta pela justiça e ama a palavra do Senhor, fique tranquilo, né? Vejam só o que vai acontecer com os homens que desprezam a Deus e o seu povo, tanto a igreja como Israel. Traça, virarão traça. Mas os redimidos do Senhor retornarão e virão com gritos de júbilo para Sião. Nós que esperamos a Jerusalém celestial, nós que esperamos reinar com Cristo no reino milenar, nós que vamos ver o grande livramento que o Senhor dará para Israel durante a grande tribulação, enquanto estaremos lá comemorando as bodas do Cordeiro. Então, Deus fala. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu? Eu pergunto, Deus pergunta. Quem és tu para que tu tenhas medo de um homem que morrerá, e do filho do homem, qual será feito como erva? E esqueces do Senhor teu Criador, que tem estendido os céus e pôs os alicerces da terra. Vejam só. Aqui é mais uma referência à nossa terra plana, imóvel. Isso é muito interessante. Porque aquele que acredita nas mentiras... Aqui está travando, pessoal. Aqueles que acreditam nas mentiras do heliocentrismo, eles esquecem do Senhor Criador. Esqueces do Senhor teu Criador. Então, toda vez que você... Aqueles que adotam esse heliocentrismo, eles têm uma dificuldade enorme em conciliar isso com a palavra de Deus. Porque uma coisa naturalmente rechaça a outra. São como aqueles imãs de polos iguais que não se atraem, mas se repelem. Então, essa... Como eu diria? Essa retração... Não consegue. Não há união de propósitos, de intenções. Então, está aqui. Esqueces do Senhor teu Criador, que tem estendido os céus e pôs os alicerces da terra. Então, toda vez que você olhar para o céu, lembre que Deus o estendeu. Esse firmamento, esse domo, né? E Deus mantém os alicerces da terra. E pôs os alicerces da terra. E tem sentido medo continuamente? Todo dia, por causa da fúria do opressor? Como se ele estivesse pronto para destruir? E onde está a fúria do opressor? Em nossa nação hoje, temos aí esses opressores. A maioria comunistas, infiltrados no poder. E pode perguntar. Todos esses, eles odeiam Israel. São homens que são guiados por Satanás. Não, ele é tão bonzinho. Não é bonzinho, não, meu amigo. Ele não é bonzinho. Se o cara é um comunista, meu amigo, o coração de um sujeito desse, é um pântano, né? Um pântano ali cheio de vermes. É como um filme daquele de zumbi, né? É um pântano repleto de zumbi. Então, eu estou olhando aqui, tem aqui um CD do Ramones, né? Tem aqui uma antologia. Tem aquele Pet Sematary, né? Vocês podem ver até o clipe aí, se quiser, aí no YouTube. Então, o coração de um comunista, esses aqui são muito anticomunistas. O coração de um comunista, é igualzinho aquele pântano lá daquele clipe, do clipe dessa música, Pet Sematary, ok? Eles odeiam crentes judeus, eles queimam Bíblia, né? Tem um tal professor aí que botou uma Bíblia numa escada e tacou fogo, né? E o cara lá filmando, o cara que filma deve ser igualzinho a ele, né? Porque ver um sujeito daquele fazendo isso, aquele que ama a palavra do Senhor, teria uma reação assim, eu não sei. Eu não sei. Bom, então, devemos temer esses opressores? Devemos temer esses ímpios? Devemos temer a suprema trambicagem federal que está aí destruindo a nação? Devemos temer esses que elaboram planos e conspiram contra o povo de Deus? A resposta é não. Por quê? Porque eles são vermes. Está aqui, ó. Não temais, vós, a desonra dos homens, e nem estejais, vós, com medo das injúrias deles. Quem são esses homens? Então, quem são esses homens? Hum? Porque a traça os devorará inteiramente como uma roupa, e o verme os comerá como um lã. Hum? E onde está a fúria do opressor? Todos esses que estão aí a perseguir, a oprimir o povo brasileiro, eles terão um fim terrível. Eles hoje zombam de nós, mas a zombaria vai durar muito pouco. Muito pouco. O exilado cativo apressa-se para que possa ser solto e para que não venha morrer na cova. O pão venha lhe faltar. Porém, eu sou o Senhor teu Deus, que dividiu o mar cujas ondas rugiram. O Senhor dos exércitos é seu nome. E eu tenho colocado minhas palavras em tua boca e tenho coberto a ti na sombra da minha mão, para que eu possa estabelecer os céus e pôr os alicerces da terra e dizer para Sião Tu és o meu povo. Hum? Assim diz teu Senhor, o Senhor e teu Deus, que pleiteia a causa do seu povo. Deus pleiteia a causa do seu povo, do povo de Israel e da verdadeira igreja de Deus. Verdadeira igreja. Não são prédios, são pessoas que amam a palavra e pessoas que têm a Jesus como o único Senhor e Salvador, suficiente Salvador de suas vidas. Esta é a igreja. Hum? Então, quero mostrar para vocês aqui esse jornal. Eu estava passando ali esses dias, numa livraria evangélica e comprei. Veja aí. é mensageiro da paz, né? Então, isso aqui me chamou muita atenção. Irã ameaça a festa de 70 anos de Israel e sofre fenômenos. Olha o cumprimento da palavra de Deus aqui. Assim diz teu Senhor, o Senhor e teu Deus, que pleiteia a causa do seu povo. Vamos ver aqui vamos ver aqui essa chamada. Está aqui. Israel celebra 70 anos. Irã ataca judeus, mas sofre até com fenômenos. Tempestade de areia e terremoto acometem em Irã. Estados Unidos põe fim acordo com Teherã e inaugura embaixada em Jerusalém. Outros países seguem os Estados Unidos. Após três anos sua assinatura, o acordo entre Estados Unidos e Irã foi rompido em 12 de maio devido a denúncias gravíssimas e muito bem provadas de que o governo iraniano utilizou as fragilidades do acordo, considerado pelo presidente norte-americano Donald Trump como o pior acordo da história, para manter e avançar seu projeto nuclear. Um dia antes do anúncio, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou um vídeo onde apresentava meia tonelada de cópias de arquivos originais do Irã para a confecção de bombas nucleares elaboradas nos últimos anos e que comprova que o Irã continuou com seu projeto nuclear de vento em popa mesmo após a assinatura do acordo em 2015. Israel, temendo o ataque iraniano nos próximos meses, atacou em dezembro de 2017 bases militares do Irã erguidas na Síria com o objetivo de serem usadas em um eventual ataque a Israel. Porém, na madrugada de 10 de abril, o Irã atacou Israel a partir de bases na Síria. O exército israelense em resposta bombardeou as bases de Teirã em território sírio. 28 caças israelenses participaram da operação jogando mais de 60 mísseis a maioria interceptados pelo escudo anti-mísseis russo a serviço da Síria e do Irã mas não o suficiente para evitar um grande estrago. Em represália o governo iraniano representado pelo vice-chefe da Guarda Revolucionária do Irã Hossem Salame Salame caramba pronunciou uma terrível ameaça a Israel durante um discurso na capital Teirã o cara já virou salame aqui o cara já é um salame de acordo com os meios de comunicação que divulgaram a sentença o povo judeu não teria como escapar do ataque que seria desferido pelas baterias iranianas nos próximos dias a não ser que fugissem pelo mar você está cercado em todo lugar o norte ou o oeste o único lugar onde você pode escapar é o mar não confie em suas bases aéreas porque elas estão dentro do alcance de tiro e somos rápidos em ação a declaração desse canalha a declaração se deu durante as comemorações dos 70 anos dos Estados de Israel que apesar de ter acontecido em 15 de maio de 1948 foi celebrado no final de abril pelos judeus devido ao calendário judaico que é diferente do ocidental as palavras de salame não ficaram sem resposta o primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu respondeu ao governo iraniano durante a abertura da reunião do gabinete na casa independente Tel Aviv em abril ouvimos as ameaças do Irã os combatentes das forças de defesa de Israel e as forças de segurança estão preparados para qualquer desenvolvimento vamos lutar contra quem tentar nos prejudicar nós não vamos fugir do preço e vamos cobrar o preço daqueles que buscam o nosso mal disse Netanyahu mas as palavras de Netanyahu não foram as únicas respostas as forças da natureza ou seriam as ações divinas parecem ter se manifestado também no território do Irã de forma devastadora de modo que a magnitude do ocorrido foi interpretado foi interpretada como uma retaliação divina vejam só nesses caras aí que odeiam Israel eles estão pagando preço alto muito alto o Irã tem uma seca lá agora continue assim você que odeia Israel continue odiando meu amigo eu espero que a política externa do Brasil mude para que nós sejamos abençoados eu espero estou orando por isso para que esses comunistas que estão aí esses aí amigos de terroristas sejam deitados por fora sejam deitados fora deitados por terra jogados fora e olha só talvez não precise de uma manifestação do povo apenas uma ação divina então vejam só o que aconteceu então essas ações essas ações divinas parecem ter se manifestado no território do Irã de forma devastadora de modo que a magnitude do ocorrido foi interpretada como retaliação divina no mesmo dia em que Salame proferiu as ameaças levantou-se uma gigantesca tempestade de areia na região central do país o caos estabeleceu-se entre a população provocando medo com a areia cobrindo as casas quando a normalidade parecia se estabelecer na região dois dias depois da tempestade um terremoto com a magnitude de 5.9 graus na escala Richter atingiu uma região próxima da única central nuclear em atividade no país o terremoto aconteceu no dia das comemorações da independência de Israel então vejam só aqui foto da tempestade de areia e teve um terremoto terremoto teve um terremoto eu vou colocar um vídeo aí no final eu vou colocar um vídeo eu vou colocar um vídeo no final que mostra aí que mostra aí essa tempestade de areia vou ver se acho também alguma coisa algum vídeo do primeiro ministro apresentando provas contra o Irã então é isso pessoal agradecemos aí os 6 mil inscritos e creia na palavra de Deus então nós estamos aí passando um tempo difícil no nosso país mas quem sabe Deus quer mostrar o seu poder até mesmo através de um terremoto envergonhar esses aí que estão destruindo a nação estão deixando a nação apreensiva e insegura com seus atos ímpios vocês vão passar vermes serão comidos e esquecidos o que é muito pior então esse povo que está aí hoje desse partido maldito aí eu digo o seguinte vocês serão apenas uma nota de rodapé na história do nosso país porque o Deus Todo-Poderoso é mais meu amigo ele é o Todo-Poderoso e ele está protegendo o seu povo fica a dica todo-Poderoso é mais do nosso todo-Poderoso é mais o todo-Poderoso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto